Sou Rosemary e hoje o nosso programa Antenados na Informação vai levar até você um tema muito interessante, mídias e aprendizagem. Com o advento da tecnologia e sua propagação, passamos a ter possibilidade de acessar diversas informações além de dispormos de diferentes recursos para isso. Esses recursos têm sido utilizados pela educação, tanto para enriquecer a construção do processo ensino-aprendizagem quanto para difundi-la pelos vários cantos do mundo, como por exemplo, através da educação à distância. Hoje, professores e alunos dispõem de diversas mídias que podem ser utilizadas para motivar e auxiliar a construção do conhecimento. As mídias contribuem e facilitam o trabalho do professor e a aprendizagem dos alunos. Para os professores, possibilitam que inove sua metodologia, adequando a utilização dessas ferramentas ao conteúdo e ao ambiente escolar. Já para os alunos, com esse suporte, serão motivados a aprender, refletir, pesquisar e de forma interativa, significativa e prazerosa, construir e reconstruir o conhecimento, fortalecendo a aprendizagem e criando suas próprias conclusões. Sabemos que nem sempre foi assim. Muitas pessoas, durante muito tempo, tiveram resistência ao uso das tecnologias no ambiente escolar. Porém, não podemos esquecer que as mídias fazem parte do dia a dia de nossos alunos e não podem estar distantes da escola. Sejam elas mídias impressas, sonoras, imagens, vídeos, filmes, entre outras, desde que trabalhadas de forma adequada aos objetivos educacionais, elas possibilitarão uma maior interação e o trabalho colaborativo. Estamos chegando ao final de nosso programa Antenados na Informação.